Análise da adoção de visitas virtuais fotogramétricas em portais de instituições arquivísticas Arquivísticas 1. Introdução A era digital tem transformado a forma como as instituições arquivísticas disponibilizam seus acervos ao público. As visitas virtuais fotogramétricas surgem como uma ferramenta inovadora para democratizar o acesso à informação e promover o engajamento com a história. Este estudo investiga a adoção dessa tecnologia por instituições arquivísticas públicas e privadas, explorando os motivos por trás dessa escolha e analisando pesquisas relacionadas ao seu uso em ambientes arquivísticos. 2. Fundamentação teórica As visitas virtuais fotogramétricas em instituições arquivísticas têm sua fundamentação teórica no conceito de acesso ampliado à informação e preservação documental por meio da digitalização. Do ponto de vista do acesso à informação, as visitas virtuais estão alinhadas com a teoria das esferas públicas de Habermas, 1962, que defende a democratização do debate público por meio da ampliação do acesso às informações disponibilizadas pelo Estado. Ao disponibilizar virtualmente seus acervos, as instituições arquivísticas ampliam drasticamente o número de pessoas capazes de ter acesso e se engajar com documentos históricos. Sob a ótica da preservação, as visitas virtuais encontram respaldo na teoria da gestão da documentação proativa, Barata, 2000, que preconiza o uso proativo das novas tecnologias para assegurar a autenticidade, integridade e longevidade dos registros ao longo do tempo. Ao digitalizar os acervos em 3D, as instituições garantem a conservação dos espaços e dos detalhes originais dos documentos de forma permanente no ambiente digital. Por fim, na esfera da experiência do usuário, as visitas virtuais se apoiam no conceito de comunidades virtuais de aprendizagem, o Enger Etial, 2002, que defendem que o aprendizado e o engajamento em torno de um assunto de interesse comum são potencializados quando mediados por tecnologias digitais imersivas. Dessa forma, as visitas virtuais e interativas proporcionam experiências mais ricas de aprendizado sobre a história arquivada. Assim, em suma, as visitas virtuais se sustentam teoricamente por ampliarem o acesso público à informação, assegurarem a preservação documental digital por longo prazo e potencializarem a aprendizagem e o engajamento por meio de experiências imersivas nos acervos arquivísticos. 3. Metodologia O estudo se baseia em uma análise de conteúdo de portais de instituições arquivísticas públicas e privadas, buscando identificar a presença de visitas virtuais fotogramétricas. Além disso, foram realizadas buscas em bases de dados acadêmicas para identificar pesquisas relacionadas ao uso dessa tecnologia em arquivos. 4. Resultados A análise dos portais revelou que diversas instituições arquivísticas, tanto públicas quanto privadas, já adotaram as visitas virtuais fotogramétricas. Os motivos para essa escolha incluem 5. Aumento da acessibilidade As visitas virtuais permitem que pessoas de qualquer lugar do mundo acessem os acervos, independentemente de restrições geográficas ou físicas. 6. Preservação do patrimônio A digitalização em 3D permite a preservação dos espaços físicos e dos documentos, garantindo sua longevidade para as gerações futuras. 7. Experiência imersiva As visitas virtuais proporcionam uma experiência imersiva, permitindo que os usuários explorem os espaços e os documentos de forma interativa. 8. E tem promoção do engajamento As visitas virtuais podem ser utilizadas como ferramenta pedagógica, promovendo o interesse pela história e pela pesquisa. A análise da literatura acadêmica revelou que as visitas virtuais fotogramétricas têm sido utilizadas em diversos contextos arquivísticos, como 9. E tem documentação de espaços físicos. As visitas virtuais permitem a documentação precisa e detalhada dos espaços arquivísticos, incluindo suas características arquitetônicas e a disposição dos documentos. 10. E tem pesquisa histórica As visitas virtuais podem auxiliar na pesquisa histórica, permitindo que os pesquisadores explorem os espaços e os documentos de forma virtual, 11. Identificando pistas e evidências que poderiam passar despercebidas em uma visita presencial. 11. E tem educação e divulgação As visitas virtuais podem ser utilizadas como ferramenta educacional, permitindo que estudantes e o público em geral aprendam sobre a história e o funcionamento dos arquivos. 5. Discussão A adoção das visitas virtuais fotogramétricas pelas instituições arquivísticas apresenta diversos benefícios, como o aumento da acessibilidade, a preservação do patrimônio, a experiência imersiva e a promoção do engajamento. No entanto, é importante considerar alguns desafios, como a necessidade de investimento em tecnologia e a garantia da segurança da informação. 6. Proposta de pesquisa futura Sugere-se a exploração de alternativas de outras disciplinas, como a arqueologia e a antropologia, para análise do ambiente interno de instalações de armazenamento documental. Essas disciplinas possuem metodologias e ferramentas que podem ser adaptadas para o contexto arquivístico, permitindo uma análise mais aprofundada dos espaços e dos documentos. 7. Conclusão As visitas virtuais fotogramétricas representam uma ferramenta inovadora para as instituições arquivísticas, permitindo a democratização do acesso à informação, a preservação do patrimônio e a promoção do engajamento com a história. A pesquisa futura deve se concentrar em explorar as possibilidades dessa tecnologia e em desenvolver metodologias para sua aplicação em diferentes contextos arquivísticos. 8. Referencial Archives Departementales do Valdeuise Disponível em...